E aí, tamo de volta com mais Final Fantasy IX! No vídeo passado nós fizemos bastante Tetra Master e voltamos pro castelo aqui e a Garnet sumiu, né? Nós precisamos encontrar nossa princesa Garnet e eu acho que eu deixei umas paradas em alguns lugares pra trás. Aonde ela está, eu me imagino. Tá, antes de ir atrás da Garnet, deixa eu sair do castelo e ir num local. Eita, peraí. Essa música eu ouvi em algum lugar antes. Essa voz doce, é ela, ela está em cima. Tá, ela tá cantando, mas eu não vou nela agora não. A aeronave, blá, 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 tá pra além, não sei o que. Ah, não dá pra sair não? Ou dá? Ih, tem que ir atrás da Dagger, mano. Como que eu vou subir? Se não me deixam passar? Me desculpe, só o pessoal autorizado pode usar o elevador. Cara, eu tenho que passar. Talvez se eu me disfarçar de guarda ele me deixe passar. Interessante, peraí. Você ouviu sobre a aeronave? Aquela que veio de Alexandria? Sim, eu ouvi que ela tinha uma menina muito bonita a bordo. Caraca, todo mundo guarda Dagger, mano. Você ouviu sobre a aeronave? Ah, já falou, porra. Tá, tem que me disfarçar de guardinha. Eu não posso sair da cidade agora. Depois eu vou... Depois eu vou ver se eu ainda posso pegar as coisas que eu deixei pra trás. Provavelmente eu deixei alguma coisa pra trás. Esse cara tava dormindo, né? Ei, acorda! Hã? Eu só vi um cara suspeito vagando por aí. O quê? Aonde? Lá em cima, siga-me! Não, ele vai roubar a roupa do guarda? Hahaha! Não, aqui? Caramba, que guarda ruim, mano. Tudo bem, bastardo! Apareça! Ei, o que você tá fazendo? Coitado do... Coitado do cara. Voltou a dormir. Isso foi fácil? Caramba, eu sou um guardinha agora, olha aí. Bom dia, senhor. Ah, esse cara não me deixa passar, não? Beleza. Ah, eu sou um oficial, então. Caramba, um oficial dormindo. Em serviço? Em serviço? Que troll? Eu devo ser capaz de entrar no elevador agora. Ah lá, passei direto. Diretaço, mano. Nada aqui. Nada. Opa! Esse cara não fala nada, não? Ei, o que você tá pensando? Acorda, cara. Como ousa dormir em serviço? Cara, essa foi perto. Não é pra cá, não. É pra subir. Se não os guardas me veem, eu sou preso. O que? Uma garota? Ah, sim. Eu vi ela lá em cima, há um tempo atrás. Beleza. Esse guarda não pode me ver. Essa música é bem peculiar. Tomara que eu não tome copyright. Eu não quero tomar copyright. Eu não quero tomar copyright. Ok, Garnet. Bonita música. Como você chegou aqui? É uma área restrita. Ah, eu faço isso pra viver. Ah, é. Você é um membro do Tantalus. Deve ter sido fácil pra você. Hã? Bom, que vista bonita. Ei, aquele é um telescópio. Vamos dar uma olhada. Vem. O Zidane tá sempre tentando animar a galera. Ele é muito legal. Use a setinha pra mover. Opa. Marshlands. Tem provavelmente muitas coisas estranhas lá. Pântanos, né? Talvez eu deva checar em alguma hora. Montanhas de Aébis. Essas montanhas estão cercando Burmécia. Acho que a melhor maneira de chegar lá é pelas cavernas na base. Ou chegar ou passar por lá. Esse é o portão que tá quebrado? Portão do Sul. Ah, tem o portão do Sul. Me imagino se eles já começaram a consertá-lo. Eu provavelmente... Provavelmente vai levar um tempo pra consertar tudo. Pô, a floresta do mal fica... Ó, um chocobo. Hum, tem um chocobo lá. Talvez eu possa pegar um chocobo naquela floresta. Com certeza. Com certeza a gente pode pegar um chocobo. Aqui tem o quê? Essa é aquela Evil Forest? Ah, não. Esse é só um rio. Rio Seabelle. Esse rio flui direto para o portão do Sul. Dá pra chegar no portão andando pelo rio. Caramba. É só isso? Opa. Montanhas... Acho que eles estão procurando pela gente. Deixe-me ver. Acabou. Como é a vista? Hum... Eu causei tanto problema pra todo mundo. Tio Cid sabia de tudo. É por isso que ele pediu pro Tantalus me tirar de Alexandria. Não importa o quanto eu tente. Eu tô sempre um passo atrás de tudo. Eu sou tão... Eu sou tão coitada. Eu sou tão fraca. Qual o problema? Zidane. Por que você ajudou a me trazer aqui? É porque o seu chefe ordenou? Eu só queria te ajudar. É só isso. O chefe não concordou comigo. Então eu acabei saindo do grupo. Sério? Me desculpe. Não se preocupe com isso. Não é a primeira vez que eu saio. Zidane. Sim? Como você planejava me sequestrar? Nós íamos colocar você pra dormir com uma erva sonífera. Então te levar embora. É usado pra crianças. Mas uma grande dose pode desmaiar um adulto facilmente. Acho que você não precisava. Já que eu vim... De livre e espontânea vontade. Ei, você planejava me entregar pra alguém? Hum... Eu tenho tido dificuldade pra dormir ultimamente. Eu não acho que é uma boa ideia. Você pode acabar ficando viciada. Talvez tudo que você precisa é de companhia, não é? Ah, por favor. Acha que eu sou ingênua, é? Hehe. Não me culpe por tentar. Aí sim, mano. Hã? Essa música? Você tava cantando no vilarejo de Dali? Sim. Então você ficou acordado a noite toda. Quer dizer, você tava acordado aquela noite. Que música era aquela? Eu não sei. Não consigo me lembrar onde eu aprendi. Eu sinto toda vez que eu me sinto triste ou solitária. Por alguma razão, ela me conforta. E me faz lembrar que eu não tô sozinha. Acho que é uma música mística. Deixe-me ouvi-la de novo. Ela vai cantar de novo. Ó o Steiner. Hum. Eu nunca esperava encontrar uma armadura tão boa em um lugar como esse. Essa é a armadura que o Zidane achou feia. Sim, eu vou comprar essa também. Quem sabe quando aquela Brainy vai começar outra guerra. O quê? A rainha nunca começaria uma guerra. Você ousa falar mal da rainha? Quem é você? Eu sou... Ah... Um coletor de... Um colecionador de armaduras. Ah, bom. Nesse caso, você pode me recomendar uma boa armadura? Eu... Eu preciso ir. Porra, Steiner. Vá, cavaleiro de Pluto. Sim. Ah lá, as criancinhas brincando. O que são essas coisas? Ah, eles parecem tão estúpidos. Ah, eu vou levar a aeronave do... Eu vou pegar a aeronave do Seed e destruí-los. Ei, para com isso. Você quebrou meu cavaleiro. Eu vou falar pra sua mãe. Não, volta aqui. As crianças brincando. Muito legal. Figuras de... Figuras de... Figuras da realeza, né? Brinquedinhos. Esses magos negros eram como brinquedos sendo controlados por alguém. Aqueles magos negros, né? O Vivi não escolheu ainda. Não esqueceu ainda. O céu parece estranho. Alguma coisa está prestes a acontecer. Sir Fratley, aonde você está? Eu preciso de você. Caraca, pulando dos prédios. O que é isso? Ok. Deve funcionar agora. Senhor, não adianta. O quê? Não dá pra estabilizar o sistema dos motores. Ele não funciona por mais de 10 minutos. Droga! A minha mente não tem sido a mesma desde que eu me tornei um ogloque. Tadinho do rei. Ei, Dagger. Então, quando você quer ir pra aquele cruzeiro de aeronave? Do que você está falando? O que eu estou pensando? Eu pedi pra garota... Deixa pra lá. Bom, parece que você pediu... Chamou a garota errada. Espera, eu posso explicar. Por que ligar? Bater sua diversãozinha. Ó, cara. Caramba, Zidane. Mandou mal aí, ó. Rabo de macaco. O Zidane é um felino ou é um macaco? Acho que ele é um felino, porque ele é loirinho, né? Ah, que tal isso? Se eu tirar primeiro lugar amanhã no festival de caça, você e eu vamos para o encontro. O que isso tem a ver comigo? Ah, vamos. Por favor. Tudo bem. Tudo bem. É o encontro, então. Pode ser tradição, mas esse festival é temerário. Ahn... Assustador, no caso. Tantas vidas se perdem todo ano, especialmente por causa dele. Dificilmente. O festival é um teste de... Hombridade. Eu fico... Eu fico... Animado. Com excitação todo ano. Ô, louco. Essa é a última carruagem. Todas as preparações para o festival da caça estão completos. Muito bem. Agora esperamos pelo sinal. Eita porra de bicho, caralho. Maluco. Os fangs foram liberados. O quê? Eu não recebi autorização de nenhum ministro. Nós acreditamos que eles vão liberá-los a qualquer momento. Tudo bem. Libertem o mus antes... Antes... Como assim? Release the mus. Mus é o bicho? Liberte o mus antes que ele se solte. Caramba! Não fica ninguém na rua. É aquele The Purge. Tá tudo pronto. Muito bem. Preparados? O espécime desse ano é perfeito. Nada pode pará-lo. Ha, ha, ha. Que poder. Ei, faça ele parar. É muito cedo para deixar ele sair. Como? Eu não controlo ele. Droga! Abra o portão de uma vez por todas. O portão vai cair. Vá, Zagnon. Caralho! Cadê o Zidane? Por favor, princesa. Você vai gostar. Ok. Eu imagino se o Zidane melhorou suas habilidades. Ah lá, tamo aqui. Ei, pessoal. Desculpa o atraso. Muito bem. Vamos começar. Festival da caça. Caçadores em suas marcas. Feras, bestas ferozes. Ah, estão em volta do castelo na cidade. Quanto maior... Quanto maior a fera, maior a pontuação. Ah, são 12 minutos. Use os trens para chegar... Transporte aéreo para chegar a outros distritos. Assim que estiver solto em batalha, você será... Você será forçado a se retirar. Como assim? O vencedor vai ser coroado mestre caçador e receberá a recompensa de caçador. Caramba! O que deseja para a sua recompensa? Hum... Eu quero dinheiro. Ah, eu quero um addon. O que é addon? E você, senhor Vivi? Ah, o quê? Eu nunca me alistei. Eu nunca me... Eu nunca me registrei. Eu pensei que você... Eu acho que você sairia muito bem. Então eu... Então eu coloquei você na lista. Ô louco, Zidane! Não se preocupe. Com sua magia negra, será fácil. Ah, eu não sei. Isso foi... Não foi considerável da sua parte, Zidane. Ou... Que tal isso? Se você vencer, eu... Eu levo você no encontro com a Daga. Como assim? Eu e a princesa? Cala a boca. O que foi isso? Eu ouvi mencionar a princesa. Ah lá, chegou o outro. Que fins maléficos estão tramando aí? Não é nada. Certo, Vivi? Sim. Caralho, oferecendo a menina. Então... Você gostaria de sua recompensa? O que gostaria? Uma carta. Ok. Dinheiro, um addon e carta. O festival vai começar logo. Vocês têm pontos de começo diferentes. Caçador, Zidane vai começar no teatro. Caçadora Freia no Distrito Industrial. E Vivi no Distrito de Negócios. Legal. Eu vou jogar com quem? Zidane. Ok. O que tem aqui? Não dá pra falar com ninguém, não? Vamos salvar. Vamos salvar, senão pode crashar. Nunca se sabe. You never know when the game will crash. Vamos lá. Ou até que enfim que o calor deu um tempo no Rio de Janeiro, galera. Tá tendo uma chuvinha boa. O ventinho do ventilador tá saindo gelado. É outro mundo agora, mano. Parece que eu tô no Final Fantasy. Comentem aí se é onde vocês vivem. O inferno já foi embora. Eu não tampo o Rio de Janeiro, não, mano. Rio de Janeiro é terrível. Rio de Janeiro só não é pior porque tem água potável. Senão morria todo mundo. Vamos lá. Distrito do Teatro. Ah, e a água do Rio de Janeiro é horrível. É uma água terrível, suja, pesada. Tu bebe ela, tu fica com vontade de... Sei lá, de beber outra água. Que coisa mais rude, princesa. Eles estão tratando você como uma pessoa comum? Oh, não fale. A gente vai ter uma grande vista daqui. Ah, você tá certa. Consigo ver a cidade toda. Princesa, olha. O mestre Vivi tá participando também. Não acredito. Ele parece... Parecer relutante mais cedo. Mestre Vivi! A princesa e eu estamos torcendo por você. Tá todo mundo torcendo pelo Vivi, mano. Você pode fazer isso, Vivi. Não, mestre Vivi. Olha pro outro lado. Eu não consigo mais ver. Você não consegue vencer só correndo. Uma boa ofensiva e a melhor defesa. Ataque. Você não pode perder pro macaco, Zidane. Não pode... Você não pode perder pra aquele macaco do Zidane. Sim, é isso. Agora sua chance. Mais uma vez. Vivi atrás de você. Sim. Caraca, mano. É muito massa a amizade do... O Steiner pro mestre Vivi. O Steiner admira o Vivi por ele ser um mago, né? E o Vivi não sabe o que é. Boa caçada. Vambora. Sai daqui, bicho. Ah, se eu ganhar eu vou no encontro com a Garnet, né? Isso é interessante. Eu acho que eu não vou nem roubar aqui, galera. Não vale a pena não. Vou só matar. Ah lá, nossa adaga silencia. Isso é muito bom. Mais uma porrada. Vlau. O que, bicho? O que? Cara, que bicho forte. Eu não tô fraco, não. Aê, morreu. Acho que ele tem uns 388 de HP, né? Aê, ganhei aqui. Beleza. Caraca, a freia tá na frente? Não. Eu vou ganhar isso aqui. Isso não era pra relaxar. Ô, bicho voador. Esse bicho voador é novo. Como é que eu dou mais dano aqui, hein? Caramba, tomei um crítico. Maluco, tomei um critão. I don't wanna die. Ah, se eu morrer, eu sou retirado do negócio, né? Provavelmente a freia ganha. O vivi não ganha. Embora o vivi seja forte ali, não ganha não. Ah lá. Freia tá com 26 pontos. Você tá de sacanagem, né, Diogo? Eu tô na frente, eu... Esses barrinhos aqui? Tem um lobo ali? Vem, lobo. Eu tô com 21, a freia com 26. Eu acho que acabando aqui, a gente vai pro outro distrito, né? Ai, mordida na cabeça. Ou, se os RPGs fossem mais realistas, né? Nosso boneco ia ter um monte de coisa enfiada no corpo, né? Dente, ia ser todo rasgado. Ia ficar esperando a vez dele, como se nenhum ferimento fizesse sem efeito. Por isso que os RPGs de turno foram morrendo conforme os gráficos foram evoluindo, né? Porque não faz sentido ficar esperando a tua hora pra atacar. Apesar de que eu gosto. Eu entendo o motivo pelo qual as empresas foram cansando e os jogadores da nova geração também. Aê, pronto. A freia tá na frente, mas eu... Eu tô indo bem também. Pra cá parece que não tem nada, vou ter que voltar. Vou ter que pegar outro... Outro... Transporte pra outro lugar. Opa, o bicho aqui vem, desgraça. Caramba, eu pensei que não fosse dar pra matar. Apanha. Eita, que o bicho casta fogo. Você tá louco? Vou silenciar, vai tomar. Caramba, é imune a silence. A adaga não deu silence, não. Opa. Morreu. Beleza. Caramba, o bicho valeu um ponto. Ih, que merda. O bicho valeu um ponto só. Eu vou perder isso aqui. Será que eu consigo recuperar isso aqui? Cara, a freia é muito forte, tá na frente. Ah, vem aqui, pang. Acho que não é todo bicho que é pra gente matar, né? Se esse feng der pouco ponto, eu não vou enfrentar ele de novo, não. Eu acho que ele e aquele gato azul são os mais fortes. Pronto. Tome. Cara, se eu tomar um dano, eu morro. Se eu tomar um rush, eu morro. Beleza, não é difícil, não. Dá pra fazer. Sai, gato. Filha da puta, tá na minha frente. Vamos subir. Ó. Boa. Já vê um gato pra cima. Das duas, uma. Ou a pontuação é uma coisa fixa. Que a gente consegue em todos os distritos. E basta ser rápido o suficiente pra conseguir ganhar. Ou eu vou ter que voltar em algum distrito pra matar algum outro bicho repetido. Eu acho que não é não, mas provavelmente, né? Vai entender. Não, você não vai me transformar em pedra, né? Ah, ele jogou pedra. Filho da mãe. Pensei que ele fosse me transformar em pedra, mas ele só jogou pedra em mim. Eu não queria que o Trunks tivesse ativado nessa batalha aqui, não. Eu vou me prejudicar por causa disso. Vamos lá. Vou matar o gato de novo aqui. Agora eu não tenho nada pra dar dano. O Trunks não tá mais ativado. Sacanagem, mano. Desgraça. Morra. Morra. Beleza, eu tô com 83 pontos. Eu vou embora daqui. Vamos vazar e ir pro outro distrito. Não vou ficar mais nesse distrito aqui, não. Caramba, freia. Vai, 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 vai. Caraca, o bicho pegou o outro ali, maluco, pra eu não matar. Pra onde é que eu vou agora? Eita. Eita. Não teve nada que eu pude fazer, não. Ele me... Ele me pegou ali no combate. Aê, não vai, não vai castar fogo isso aí. Vai, maluco. Vai, maluco. Não é o combate. O combate do Final Fantasy IX é muito lento. Boa, tô com 97 pontos. Putz, o gato me atacou do nada. Tomara que eu não morra tentando matar o gato. Será que eu consigo matar ele antes dele tacar uma magia? Nossa, 60. Eu vou ter que me curar. Vou ter que me curar pra não morrer, cara. Cura-se, Dani. Tá demorando muito, Zidane. Ai, Zidane. Não vai ter... Zidane não vai ter Pepeca. Não, filha da mãe. O bicho desviou ainda. Zidane não vai conseguir namorar a... A Garnet. A Freya vai namorar a Garnet agora. Meu amigo, o bicho é forte, hein. Eu 50. 50 de dano na minha cara. Caramba. 110 pontos. 110 pontos. Ferrou. 30 segundos. Será que dá pra matar algum bicho... Forte o suficiente? Tem um lobo aqui. É o único que dá. Eu acho que a gente vai conseguir matar, não. Vai dar tempo, não. O relógio vai acabar. Ah, eu tentei. Garnet, eu tentei. Eu vou ficar sequinho. Filho da mãe. Lobo desgraçado. Maldito. Cachorro de filha da mãe. Acabou. Freya ganhou com 141. Caramba, mano. Por pouquinho eu não empatei com ela, hein. Isso foi maravilhoso. Todos vocês. 141 pontos. Parabéns. Nós damos a você, mestre caçador, a sua recompensa. O título de mestre caçador. Ah lá, Coral Ring. Master Hunter. Que isso? Tira o meu chapéu pra você, Freya. Eu não sei como você conseguiu tantos pontos. São frutos do meu treinamento, eu suponho. Regente. Por favor, perdoe minha intrusão. Ah lá, um cara rato também. Eu trago notícias urgentes do nosso rei. O rei de Burmessia. Senhor. Você não pode deixar que ele veja você assim. Dê uma olhada em mim. Dê uma olhada nele. Um ferimento cegou ele. Caramba. Continue. Nosso rei não está sendo atacado por alguma força desconhecida. Estamos severamente em desvantagem. Por favor, mande reforços imediatamente. O inimigo parece como um exército de magos. Usando um chapéu pontudo. O rei e eu somos velhos amigos. Vamos mandar reforços a Burmessia imediatamente. Obrigado, regente. O rei e todos em Burmessia agradecem. Eu preciso retornar agora. Leve ele para a enfermaria. É tarde demais. Ele se foi. É um milagre que ele tenha conseguido chegar até aqui. Eu não consigo acreditar que isso aconteceu. Que isso esteja acontecendo, no caso. Isso é um problema. Por causa deste festival, quase não tem homem sobrando no castelo. Vai levar tempo para mobilizar. Ih, vai sobrar para a gente. Não temos escolha. Chame a 4ª Divisão Aérea patrulhando a fronteira. Mas se reconvocarmos a 4ª, eles vão perder nossos olhos sobre a Alexandria. Ah, Burmessia é nossa aliada. Precisamos ajudá-los. Chapéus pontudos? Eles devem estar falando dos magos negros como Vivi. Não pode ser. Talvez seja mãe. A rainha atacou Burmessia, mano. Eu preciso ir agora. Não posso sentar e esperar por reforços. Eu vou com você. Não, isso não tem... Não lhe diz respeito. O que é isso? Eu sou um estranho do nada? Eu não vou ficar sentado aqui e observar sua casa ser destruída, tudo bem? Eu, hein? Obrigado, Zidane. Posso ir com você? Eu quero descobrir quem eles são. Claro. Muito bem, então vamos para Burmessia. Princesa! Esse é um assunto estrangeiro. Não tem nada a ver com nós. Steiner está certo. Não sabemos se a Alexandria está envolvida. Mas se magos negros estão envolvidos... Zidane, você sabe do que eu estou falando. É, mano. Se mamãe estiver por trás disso, eu preciso fazê-la parar. Eu prometi. Eu prometo. Acho que você deveria ficar aqui. O quê? Nós não sabemos o que esperar lá. Eu já enfrentei o grande perigo vindo até aqui. Qual a diferença faz? Dagger, isso é guerra. Muitas pessoas vão morrer. Eu sei. Como você se sentiu quando você viu aquele soldado morrendo ainda agora? Eu me senti triste, é claro. Só triste? Você não ficou assustada? Obviamente você não percebeu o quão perigoso isso vai ser. Você pode morrer. Esse não... Essa não é a hora para ficar falando... Sobre... Convencer sua mãe de nada. Mas... Agora não é a hora para argumentar. Ele tem razão. Precisamos ir para Burmessia para já. Vai abrir o portão do dragão? É claro. Se você vai a pé... Sair pelo portão é a melhor maneira. Vamos comer enquanto esperamos pelo portão abrir. Caramba. E aí? Estou com tanta fome. O festival da caça... O banquete do festival da caça... É uma das nossas tradições mais antigas. Ele começou há cinco séculos atrás. É costumeiro comer tudo com suas mãos. Então vão em frente antes que fique frio. Obrigado, tio. Caramba. Comer tudo com a mão? Hum. Está tão bom. Vamos só comer. Não dá para fazer nada até os portões abrirem. Você tem razão. Ei. Nada mal. Isso está maravilhoso, princesa. Como está tudo? Ela não está comendo. Por que não está comendo? Ah, me desculpe. Você tem razão. Tudo é tão delicioso. De fato. Especialmente esse bife. Caramba, mano. Oh, eu estou cheio. Eu vou dormir. Hã? Ih, caramba. O quê? Dagger? A comida foi envenenada. Ela botou geral para dormir, velho. Como eu pude ser tão descuidado? Estou começando a me sentir mal. Perdoe-me, princesa. Eu devia ter provado pelo veneno. Isso é impossível. Não deveria ter nada no seu prato. O quê? Ah, agora que mencionou eu me sinto bem. Como você sabia? Princesa, você não... Não é veneno. É só uma medicação para dormir que o Zidane me deu. Acredita em mim. Não é o que eu planejei. Steiner, eu tenho que fazer minhas próprias decisões. Eu não tive escolha. Tio Zid nunca me deixaria sair do castelo. Isso é por causa da preocupação dele com você. Eu entendo, mas... Não, você não entende. Guerra é uma coisa terrível. Você nunca deve ter esse tipo de experiência como eu tive. Me desculpe, princesa. Não consigo seguir nenhuma ordem que possa colocar sua vida em perigo. E se a Alexandria estiver por trás do ataque em Burmécia? Pode levar a guerra entre as três grandes nações. Muitos inocentes vão morrer. Como princesa de Alexandria, deve haver algo que eu possa fazer. Eu tenho que ajudar mamãe. Eu não quero ver nada acontecendo com ela. Muito bem. Princesa, vou seguir você. Pra onde você escolher. Obrigada. Vamos antes que todos acordem. Cara, ela voltou geral pra dormir. Me desculpe, Zidane. Venha. Caramba, mano. Me surpreendeu essa menina, hein. Dagger. Cadê você? Aonde você está indo? Ferrou, mano. A menina correu. Cadê o rei? Ah, pulou. Deve ter sido algum tipo de remédio pra dormir. Foi uma erva de sono. Sonífera. Nós fomos. Eu dei pra ela um remédio porque ela disse que tinha problema pra dormir. Estou impressionada. Tem mais nela do que os olhos podem ver. Droga. O que ela estava pensando? Talvez ela esteja indo pra Burmécia. Então você deve ser capaz de alcançá-la. Vivi, acorda. A gente vai pra Burmécia. Vamos para a gruta de Giza Maluk. Assim que passarmos pela gruta, chegaremos em Burmécia. Dá pra sair pelo portão do dragão, localizado no nível mais baixo. Ah lá, freia. Legal, mano. Ela é uma dragun. Eu acho que eu vou usar... Iron Helmet nela. Deixa eu ver. Bronze. Anti-body. Silver. Silver é bom, mas não agora. Lining. Bronze. Coral Ring. Olha só. Lancer. Maluco. Ainda bem que a freia ganhou. Olha. Olha os negócios que ela tem, cara. Dragon Killer. Ó. Dá dano letal em homens. Cover. Toma dano no lugar de um aliado. Upar rápido. Upar rápido. Imune a sono. Eu vou pegar Insomaniac, vai. Eu vou pegar Level Up pra gente upar rapidinho. Ela tá no 5, né? Deixa eu ver o Vivi aqui. Vivi não tem muita... Muita habilidade pra usar. Vamos lá. Dá pra falar com o rei? Ah, tá bom. Opa. Tem alguma coisa... Ferreiro da corte. Ah, tem nada aqui, não? Vambora. Deixa eu só ver uma parada aqui. O Vivi, ele tem... Feather hatch. Não, isso aqui não é pra ele, não. Ah, olha só. Olha só. Isso é pra Garnet. Químico e Shell. O que que Jelly faz? Thunder. Eu vou precisar que ele aprenda... Trovão primeiro, antes de trocar a... A roupa dele. Base level. Ok. A gente vai de carrinho, né? Ah lá. Ah, um trenzinho. Vamos salvar aqui. Ok, galera. E nós vamos atrás da... Garnet e do Steiner... E resolver a treta em Burmesia... No próximo episódio... Fui!